Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados, vos saúdos com a paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma reflexão da palavra de Deus nessa hora, Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 12, para uma breve palavra para nossa meditação. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Este relato está escrito no livro dos Juízes, no capítulo de número 6, e o versículo de número 12, na verdade, todo este capítulo vai retratar a história em que se encontrava o povo de Deus e aqui aparece um personagem que a Bíblia destaca por nome Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O nome Gideão é um nome importante na Bíblia porque o Senhor quis destacar a Gideão, escolher o Gideão. O seu nome tem alguns significados como guerreiro poderoso, derrubador, valente. Mas a verdade é que Gideão não se encontrava em uma situação muito agradável. Estava passando os momentos difíceis e os medianitas estavam saqueando os alimentos, afrontando o povo do Senhor. E Deus agora envia-lhe um anjo, diz a palavra de Deus, que está escrita no versículo de número 11, do capítulo 6. O anjo veio e assentou-se debaixo dos carvalhos que estão em Ofra, que pertenciam a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar-se dos medianitas. Aliás, glória seja dado o nome do Senhor. Então, o anjo vai até onde estava Gideão e diz a ele, o Senhor é contigo, o Senhor varão, aliás, valoroso. O Senhor é contigo. Glória a Deus. O lagar, nós sabemos que, bendito seja o nome do Senhor para sempre, era o lugar onde ele estava, era usado para malhar, para pisar as uvas. Este lugar era um lugar totalmente diferente do lugar que se malha trigo. O lugar que malha trigo é um lugar diferente. É um lugar que tem que jogar os grãos para cima, para que as palhas se soltem, tem que bater o grão. Era um lugar totalmente diferente de onde ele estava. Ele estava malhando trigo no lagar. Porque o lagar, ele é um lugar que fica mais escondido, no lugar mais escuro, no lugar mais reservado. É onde se pisava ali as uvas para extrair o seu suco para a produção do vinho. Mas o que eu acho interessante aqui, é que o anjo do Senhor aparece e diz a ele, o Senhor é contigo, varão, valoroso. Mas Gideão, reciclo de número 13, respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu, ponto. E aqui é uma pergunta. Você percebe que as estratégias de Deus na vida de Gideão, elas são notadas aqui quando ele diz, Não te enviei eu? Em outras palavras, Deus está falando conosco e está nos dizendo assim, Não sou eu quem te escolhi? Não sou eu quem tenho te dado, bendito seja o nome do Senhor, Estratégias para vencer em tempos de dificuldades, em tempos de crises, em tempos de guerras, Seja elas espirituais, seja elas físicas, seja ela financeira, seja ela conjugal, Seja ela em qualquer extensão, Deus nos dará uma estratégia para vencermos estas guerras no seu nome E na força do seu poder, bendito seja o nome do Senhor. Uma das coisas que me chamam a atenção e que quero frisar aqui, É que Gideão se encontrava só, Estava no lugar estratégico, Bendito seja o nome do Senhor, Mas ele estava só e além de estar só, era um momento de dificuldade, Mas Deus tinha dado uma estratégia para que ele guardasse o alimento para o exército, Para o seu povo ou para aquele que precisasse estar ali, Porque quando o Senhor nos dá a estratégia, Ele sabe a maneira que nos dá, Ele sabe como vai nos dar a estratégia necessária Para vencermos as dificuldades em tempos de guerra, E, claro, que na nossa condição humana, Nós vamos pensar como pensou Gideão, Se o Senhor é comigo, Porque tudo isso nos sobreveio, Porque tudo isso está acontecendo, Se o Senhor é conosco, Glória seja dado o nome do Senhor, Porque tudo isso nos sobreveio, E de que é feito todas as maravilhas, Ele sai mostrando alguma coisa, Ou tentando se explicar, E mostrar alguma coisa, Relembrar alguma coisa, Mas o Senhor diz a ele no versículo 14, Bendito seja o nome do Senhor, Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nessa tua força, Aleluia, Só que há momentos da nossa vida, Que estamos sem força, Estamos sem condições alguma, Já estamos no limite, Já estamos no estágio final das lutas, Das provações, E nos falta força, Mas eu quero te dizer a primeira coisa, Que Deus vai te ajudar, Glória a Deus, Deus vai te dar força, A Bíblia diz, Ele dá força ao cansado, Multiplica as forças, Daquele que não tem, Nem um vigor, Bendito seja o nome do eterno Deus, Para sempre, E é ele, Que em primeiro lugar, Vai te dar a estratégia, Vai colocar a estratégia, No teu coração, E no meu coração, Para vencermos as dificuldades, Em tempos de crise, Em tempos de guerra, Em tempos de dificuldade, Deus vai nos dar força, Está escrito, Isaías capítulo de número 40, Versículo de número 29, Dá vigor ao cansado, E multiplica as forças, Ao que não tem, Nem um vigor, Ele vai te dar força, Aleluia, Hebreus capítulo de número 11, Versículo de número 34, Diz, Vamos começar do 32, Que nos diz assim, A palavra de Deus, E que mais direi? Faltar-me-ia, Tempo, Contando de Gideão, De Baraque, E de Sansão, E de Jefté, E de Davi, E de Samuel, E dos profetas, Os quais, Pela fé, Venceram reinos, Praticaram a justiça, Alcançaram as promessas, Fecharam as bocas dos leões, Apagaram a força do fogo, Escaparam do fio da espada, Da fraqueza tiraram forças, Aleluia, Na batalha se esforçaram, Puseram em fuga os seus exércitos, Dos estranhos, O exército dos estranhos, Aleluia, Às vezes, Estamos nos sentindo, Tão limitado, Tão pequeno, Tão frágil, Que pensamos, Que não vamos vencer, As dificuldades, As adversidades, Mas Deus está dizendo, Tire força, Da sua fraqueza, Sei que você está, Se sentindo um pouco fraco, Um pouco debilitado, Por causa das guerras, Das lutas, Está cansado, Já está perdendo o vigor, Mas não perca a esperança, Nem perca a fé, Porque Deus vai aparecer em cena, E vai lhe dizer, Como disse a Gideão, O Senhor está contigo, O varão valoroso, Mesmo você pensando, Que está só, Ou quem sabe, Você mesmo esteja só, Mas o Senhor, Está contigo, Você pode, Sente falta de muitas pessoas, Mas Deus estará contigo, Ele não vai te desamparar, Primeiro, Ele vai te dar estratégia, Segundo, Ele vai te mostrar, Que é contigo, E vai te mostrar, Para que fim, Para qual propósito, Ele te enviou, Aleluia, E se Ele te entregou, Esta missão, É porque Ele confia em você, Aleluia, Aleluia, E se Ele te entregou, Algo em tuas mãos, É porque Ele confia em você, Se Ele te entregou, Um ministério, É porque Ele confia em você, Se Ele te entregou, Alguma posição, Ou você foi chamado, Para intercessão, Ou você foi chamado, Para ajudar pessoas, É porque Ele confia em você, Ele sabe que você é valente, Ele sabe que você não se dobra, Diante das dificuldades, Ele sabe que por mais que, As dificuldades se levantem, Você não vai ficar prostrado, Você não vai desistir, Mesmo com pouca força, Mesmo com pouquinha fé, Mas você coloca, Em atividade, As forças pequenas, Tira a força da fraqueza, E também coloca, A fé na atividade, Na evidência, E é por isso, Que Deus conta com você, Porque você não é covarde, Você não foge da peleja, Você não foge da batalha, E quando você, Lê o versículo de número 15, E Ele lhe disse, Ai Senhor meu, Com que livrarei a Israel? E eis que a minha família, É a mais pobre em Manassés, E eu o menor da casa de meu pai, E disse-lhe, Mais uma vez o Senhor, Porque eu hei de ser contigo, Aleluia, Aleluia, Deus, Ele é contigo, Para te livrar, Para livrar a Israel, Para livrar a sua família, Para nos livrar do mal, Para nos livrar, Até mesmo daqueles, Que se levantam contra ti, Contra mim, O Senhor é contigo, Ele disse assim, É assim que eu vou te dar a vitória, E Ele disse, Ai Senhor meu, Com que livrarei Israel? Eis que a minha família, Aleluia, É a mais pobre em Manassés, E eu o menor da casa de meu pai, E o Senhor lhe disse, Por que eu? O versículo 16, E de ser contigo, Tu ferirás os medianitas, Como se fosse, Um só homem, Aleluia, 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 Deus, Está contigo, Mesmo nos tempos de crise, Mesmo nos tempos de dificuldades, Mesmo nos momentos mais difíceis, Da sua vida, Deus aparecerá, Para lhe dar a estratégia, Necessária para você vencer, As armas necessárias, Mesmo que você esteja só, Veja o que Deus diz aqui, Tu ferirás os medianitas, Como se fosse, Um só homem, Aleluia, Era um exército grande, Mas para Deus, Nada é impossível, Descanse no Senhor, Alegra o teu coração, Vai nessa tua força, Não desiste, Não pare, O Senhor é contigo, Varão, Valoroso, Portanto, Vai nessa tua força, Compartilhe essa mensagem, Com mais pessoas, Compartilhe, Esta simples reflexão, Com pessoas, Em nome de Jesus, Deus vai, Te ajudar, Amém, 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 Obrigado.